Palavra Palavra Cruzado é jogo, trocado é intriga, dado é cumprido Faltado é falsia, d'amor é poesia De rei é lei, de senhor amém, mal escrito é erro Ben escrito é arte, firmado é promessa De boa é simplesmente un língua na minha boca Palavra Palavra É fraqueza, rimado é beleza Rumado é blá blá, chintido é oração Mas de boa é simplesmente un língua na minha boca Palavra 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 A favor é argumento, cantado é fina som, ditubiado é gaguez Truncado é mudez, calado é desconfiado De Romeu e Julieta, de Quixote é loucura de pura sabiência De fidel persistência, de meu, pode ser banal Mas de boa é simplesmente un língua na minha boca Palavra 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto